O Dia do Cliente é comemorado anualmente em 15 de setembro no Brasil. A data foi criada para homenagear os clientes e estreitar as relações entre o comércio e os consumidores. Por isso, com forma de agradecimento pela sua fidelidade, além de promoções especiais e descontos, é promovido uma distribuição de brindes, bem como são feitos sorteios. O Dia do Cliente foi criado em 2003, no estado do Rio Grande do Sul, pelo empresário gaúcho João Carlos Rego, especialista em marketing e recursos humanos. Sua ideia era criar uma data diferenciada, onde os clientes pudessem ser homenageados, ajudando a desenvolver uma relação de fidelidade entre consumidores e comerciantes. O Dia do Cliente foi oficializado no Rio Grande do Sul em 2003, Anualmente já foi aprovado em 14 estados brasileiros, em 167 municípios. Vamos agora aqui em algumas lojas da cidade de Pinheiro, saber como estão os preparativos para esse Dia do Cliente. Hoje aqui na Brasil Center é um dia especial, o Dia do Cliente focado. É um mês de setembro também focado especialmente a todos os clientes da Brasil Center. Então a gente está aqui querendo dar os parabéns aos clientes, mas chamando os clientes para as promoções e ofertas que estão aqui focadas para vocês. Então o nosso objetivo é focar o cliente a sua satisfação. Então estamos com bastante mês de oferta, temos piso na promoção, a argamassa, a tinta. Então você vem cliente com o objetivo de construir, reformar e a Brasil Center vem dar esse empurrão de ajuda. Quero desejar o parabéns a todos os clientes em nome da Brasil Center. Então, por favor, venha, compareça na Brasil Center e venha realizar seu sonho. Não só hoje, que é o Dia do Cliente, a gente comemora o Dia do Cliente, nós estamos toda semana com uma programação diferenciada. Então, além dos brindes no nosso dia a dia, a gente também está fazendo alguns tipos de serviços, como troca de lâmpadas, realizando o cadastro do Energia em Dia, também do Baixa Renda, fazendo algumas orientações. Nessa semana também teve a troca de 10 geladeiras, também aqui no município, também fazendo parte desse bojo de ações que nós estamos fazendo, justamente para agraciar o nosso cliente. Além do tempo inteiro, a gente vem fazendo já esse dia a dia de atender o nosso cliente com um bom sorriso, atender o nosso cliente e tentando resolver os pedidos dos clientes o mais rápido possível. Essa semana, impreterivelmente, em alusão ao Dia do Cliente, nós estamos recepcionando com alguns brindes, com um serviço agilizadíssimo. Durante esse mês aqui, a gente está fazendo uma concorrência interna para os pedidos que foram feitos, para a gente atender em tempo recorde para o cliente. Também, troca de lâmpadas, quem tiver suas lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas que consomem mais, pode vir, trocar aqui na Equatorial. E aí sim, você também pode ser feito o seu cadastro no Baixa Renda, no Energia em Dia. Então, é um pacotão de coisas boas aqui para o nosso cliente, não só essa semana, como também todo o tempo, mas essa semana, impreterivelmente. Tem os brindes, você pode participar de um sorteio aqui interno que a gente faz, com alguns brindes de maior valor. E você pode sair com essa sacolinha, né? Essa sacolinha que a gente está utilizando muito agora as pessoas para levar para a feira, né? Que não é de plástico, né? Então, questão ambiental. Então, tem a sacolinha, tem a troca de lâmpada, Então, tem vários mimos, né, para os nossos clientes nessa semana, impreterivelmente hoje, dia 15, que é o dia do, comemorado o dia do cliente. Mas não só hoje, como também toda semana, nós estamos aguardando você, o nosso cliente, que tem alguma situação, que queira vir aqui no nosso atendimento. Vem aqui, você será muito bem recebido pela nossa equipe do atendimento. E aí, você será muito bem recebido pela nossa equipe do atendimento. E aí, você será muito bem recebido pela nossa equipe do atendimento. Obrigado.